Você quer panelas? Você quer buzina? Você quer chicote? Você quer leque, minha filha? Você quer, você vai ser Você quer? Você vai ser Você quer, você vai ser Você quer, você vai ser Soque comigo não Soque comigo não Porque eu sou fita Help me! 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 Você quer panela? Você quer cozinha? Você quer chicote? Você quer leque, minha filha? Você quer? Você vai ter! 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 Só que comigo não! Porque eu sou fina! Fina! Porque eu sou fina!